Alemanha, ministros dos estrangeiros da União Europeia discutem a crescente crise migratória enquanto prosseguem no Mediterrâneo as operações de busca e salvamento de migrantes aparecidos. Somália, grupo militante al-Shabaab responsabiliza-se pelo ataque bombista a um autocarro da ONU que matou pelo menos sete pessoas e deixou várias outras feridas. Baquistão, presidente chinês Xi Jinping chega a Islamabad para a sua primeira visita de Estado, devendo ali anunciar um projeto de desenvolvimento no valor de 46 mil milhões de dólares. Cuba, pela primeira vez desde a Revolução de 1959, pelo menos dois candidatos às eleições municipais não estão afiliados ao governo Castro. Filipinas, soldados americanos e filipinos iniciam o maior exercício militar conjunto dos últimos 15 anos. Obrigado. Obrigado.